Quando este céu expressa Aqueles que não creram irão ver O céu se abrindo e ele vem surgindo Com ele a igreja o mundo irá julgar Neste momento alguém vai entender Por que o povo desapareceu Foi Cristo que levou a sua igreja A um lugar que ele mesmo prometeu Por isso é que eu não canso de falar Que brevemente ele vai voltar Aceite a este Cristo Ó amigo Escuta o que eu digo Pois ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Não sei qual será o dia Não sei a hora Pode ser até agora Eu só sei que ele vai voltar Quando este céu escurecer O céu se abrindo e ele vem surgindo Com ele a igreja o mundo irá julgar Neste momento alguém vai entender Por que o povo desapareceu Foi Cristo que levou a sua igreja Foi Cristo que levou a sua igreja Com ele a sua igreja Não sei qual será o dia Ele vai voltar 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 Não sei qual será o dia Não sei qual será o dia Não sei a hora Pode ser até agora Eu só sei que ele vai voltar